Estava aqui a lamber os ecrãs dos tablets na FNAC porque todas as pessoas que eu conheço estão com gripe e eu sinto-me um bocadinho de parte Hoje trago notícias dos One Direction ou 1D que é a abreviatura usada pela banda mais para facilitar One Direction era muito difícil de memorizar porque são muitas letras e coisas Assim só decoramos o D de Direction e o 1 que é o número de neurônios que eles têm entre todos É fácil Continuando Os One Direction anunciaram que vão deixar de utilizar o serviço iCloud porque têm medo que as suas fotos sejam expostas e que as fãs descubram que eles ainda comem neste um com mel Deve ser isso Ou então não querem que as mães deles vejam fotos de eles a serem bué malucos e a fumarem chicha de moranga à meia-noite e quarenta YOLO Eu não percebo este receio Até porque a pior coisa que os One Direction podem partilhar online é a música deles E isso eles já o fazem sem qualquer vergonha Aliás, os hécaros portugueses pediam era parar a divulgação da música dos One Direction Era um favor que nos faziam a todos Se o fizessem, acho que não só não deviam ir presos como também deviam receber a ordem do Infante Henrique e um chocho do Cavaco Apesar de tudo, o grupo garante que não tem nada a esconder A não ser o talento musical E isso eles escondem-no muito bem Já para não falar da questão Quem é que quer ver os One Direction nus? Tirando aquele senhor de gabardina que passa a vida nas Ara Kids a apalpar manequins Não estou a ouvir mais ninguém Até porque para ver adolescentes nus Há formas mais acessíveis como instalar uma GoPro nos baldinários da Academia de Alcochete Ou então no quarto da Alexandre Lencastre Pensa rápido, pensa rápido, pensa R.V.A.